Hop Hop, a coruja Esse é o Peck Peck, correndo ligeiro Ele está apressado para ir ao banheiro Mas ele quer ficar brincando E anda logo, anda logo, não é bom esperar Não fique com vergonha, pode ir lá Depois com água e sabão, as mãozinhas vai lavar E aí com seus amigos, pode brincar Esse é o Hop Hop, correndo ligeiro Ele está apressado para ir ao banheiro Ah, mas a sopa está deliciosa E anda logo, anda logo, não é bom esperar Não fique com vergonha, pode ir lá Depois com água e sabão, as mãozinhas vai lavar E aí com seus amigos, pode brincar Ei, passarinho, corra ligeiro Se você está apressado para ir ao banheiro E anda logo, anda logo, não é bom esperar Não fique com vergonha, pode ir lá Depois com água e sabão, as mãozinhas vai lavar E aí com seus amigos, pode brincar E anda logo, anda logo, não é bom esperar Não fique com vergonha, pode ir lá Depois com água e sabão, as mãozinhas vai lavar E aí com seus amigos, pode brincar E aí com seus amigos, pode ir lá E aí com seus amigos, pode ir lá E aí com seus amigos, pode ir lá